E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um vídeo, conforme eu tinha comentado com vocês, dia 16 a Capcom ia liberar gameplay, né, mostrando aí novos movimentos das armas em Monster Hunter Rise Sunbreak, cá estamos, ela liberou aí o fuzil arco pesado, transmachado, espada e escudo, tá, a gente vai conferir juntos aqui, fazer alguns comentários, eu espero que vocês gostem aí do vídeo, se gostarem, não esquece de deixar a avaliação e um comentário aí, que é importante pra caramba, tá, pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas, se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, Leps Hunter, meu Twitter é o mesmo, lá tô postando filas menores aí, conteúdos menores, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo fuzil arco pesado. Óbvio Esse primeiro movimento novo Vou pausar aqui no momento apropriado, também que ele cria um círculo ali, né, ele é um movimento seda férrea, né, um Silk Bind Attack E a ideia dele, basicamente, é, se você, você coloca ali, né, os, como é que se fala? É, os Wild Bugs, né, eles criam esse círculo e quando uma munição percorre passando por dentro desse círculo, se ela é uma munição que causa multi-hits, né, tipo a munição perfurante, Basicamente, basicamente, ela vai ganhar mais velocidade, com isso mais penetração no corpo do monstro, com isso mais dano, tá Então a ideia é combar isso aí, um exemplo, né, a Capcom, pelo menos, deixou na descrição desse movimento seda férrea, que ela, que ela aumenta munições perfurantes, né, não sei se mais alguma munição vai se beneficiar disso Mas, particularmente, a Capcom deixou muito claro que vai beneficiar, né, vai dar uma bufada na munição perfurante, tá bom? Então, esse é o primeiro movimento aí Vamos seguindo com o gameplay Aí aqui tem a mudança de skill, você pode fazer agora em qualquer momento, né, então, primeiro counter charge Ele mudou para o counter shot, ó, defendeu um ataque e ataque em seguida Esses dois movimentos a gente já tinha Aí tem o ataque carregado E aqui tem o novo ataque, ó, crouching shot Como é que funciona aqui o crouching shot? Que é a ideia dele, né Deixa eu colocar aqui de novo, ó Basicamente, você entra numa posição fixa, agachado, tá Aí se a sua arma tem A munição que você está usando, o HBG tem desvio, coisa do tipo Ela reduz o desvio, porque você fica numa posição estável, né, agachado E você começa a atacar e vai aumentando a frequência de tiros, né Por segundo, conforme você fica naquela posição Então, isso basicamente não funciona com todas as munições, né Cada HBG vai permitir você usar esse tipo, esse modo siege, né Com munições específicas Mas você conseguindo brechas ali durante a batalha Para entrar nesse modo, você consegue um dano brutal, tá Basicamente, essa é a ideia Então, ó Mais uma vez aqui, ó Acho que ele vai mostrar daqui a pouquinho de novo Ó, algo que eu estou gostando muito Quando ele muda, ó Mudou a habilidade Dá aquele... Dá um salto evasivo, né Acho que isso vai ser usado mesmo Não só com o intuito de... De trocabilidade, mas como uma evasão em alguns momentos, né Aqui, ó Aqui ele vai usar o... Modo siege, né Só que combado com o cedar ferro Então, ele criou o cedar ferro primeiro Provavelmente, ele está usando aqui a munição perfurante E aí, vai entrar no modo siege Para conseguir ainda mais dano Está aproveitando uma janela Que o monstro está caído no chão, né Para conseguir ficar nessa posição sem maiores problemas, né E conseguir usar isso até que a arma fique superaquecida, tá Se ela entrar no superaquecimento, você não consegue mais usar o modo siege Ó, vai aumentando ali, está vendo a frequência? Basicamente, por enquanto É isso que a gente tem de novidade aí Do fuzil arco pesado, tá Próxima arma aqui É a espada e escudo Diga-se de passagem, está lindo, né Está lindo demais isso aqui A armadura e armas do Seregius Esse aí é o novo movimento Primeira coisa que a gente tem É o óleo destruidor, né Meio que esse óleo está retornando agora Para o Monster Hunter Rise Lá no MHG, você tinha alguns óleos Que você poderia imbuir na sua espada Eles trouxeram de volta o óleo destruidor Isso deixa aberto, deixa em aberto A possibilidade de ter outros óleos Mas vejam bem Ele é um Silk Bind Attack, né Ou seja, ele vai depender de Wirebug Chuto eu que ele vai pedir, né Dois Wirebugs E como é que funciona o óleo destruidor, né Basicamente Ele vai facilitar que você cause flinch no monstro, né O que é o flinch? Sabe quando o monstro está prestes a dar aquele ataque Que ia te matar E você dá um último hit e ele para Você faz ele recuar Faz ele ficar parado E não prosseguir com o ataque que ele ia dar Então basicamente essa é a ideia do flinch, tá Com o óleo destruidor você consegue flinch De forma mais fácil no monstro Vai depender obviamente da parte do monstro Que você está acertando Se está acertando na cabeça Em qual parte? Na perna Dependendo da parte do monstro Você vai ter que dar um dano significativo, né Para conseguir dar um flinch nele, né E cada monstro tem uma variação também Do quanto você vai conseguir flinchar em cada parte do corpo Depois que você atingir o primeiro flinch O próximo pode ter um Pode precisar de uma quantidade de dano maior, né Mas de qualquer forma O óleo destruidor, né Ele vai facilitar isso, tá Basicamente essa é a ideia É o primeiro movimento A primeira coisa que meio que retorna, né E fiquem abertos E vão voltar outros também, né Aí mudando as... Então você vai poder combar basicamente O óleo destruidor com o Metsu Shoryu Geki É aquele golpe que você usa até como counter, né Subindo com o escudo e depois descendo Aí tem um combo básico, né Que ele mostra primeiro Aquele combo que já existe E agora ele alterna com o novo combo Que é o Twin Blade Combo Trocou, ó É muito da hora, né Ó Vamos voltar mais um pouquinho, ó Tá ali no Destroyer Oil Tá vendo? Tá usando o óleo destruidor, ó Deu um flinch no monstro, ó Bicho, tu viu que ele se mexeu todo assim? Flinchou ele Aí caiu logo em seguida Aí ele trocou, né Dá aquele saltinho padrão, ó Trocou pro Metsu Shoryu Geki Foi na cabeça dele Usou os golpes de impacto Em cima da cabeça dele Basicamente Ele finaliza, né Então O óleo destruidor Ele vai tá combando Com o Metsu Shoryu Geki E aí, pessoal Esse outro golpe aqui Que é o Twin Blade Combo Que é outro movimento novo, né Basicamente ele faz um ataque circular, né O Hunter vai circulando E a Capcom descreveu ele como um bom combo Pra elementar o status, tá Acho que porque ele usa mais Mais a espada nesse combo Não usa tanto o escudo, né Não usa tanto o golpe de impacto Então ele acaba favorecendo Golpes elementais E golpes de impacto, tá Esse Twin Blade Combo Pra comparar com o Sordentil de Combo E ver a real utilidade Só na versão final Mesmo do jogo, tá Agora Meio que se encerra, né Então A principal revelação Por enquanto Da espada e escudo Foi o óleo destruidor E o Twin Blade Combo Que é um Combo mais voltado pra elemental status, tá Por fim Temos transmachado Tá 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 linda essa armadura do Astalos, hein Se liga, mano Se liga Telefone tocando bem agora É o seguinte Como vocês puderam ver ali O primeiro movimento Ele é É um Silk Bind Também Ou seja, ele vai depender de Wirebug E ele é um movimento de Counter Ele é um Elemental Burst Counter Ou seja É uma explosão elemental de Counter O transmachado Por si só É uma arma mais ofensiva Ela nunca foi uma arma muito defensiva No Rise Eles até deram um pouquinho De De defesa pra ele Porque ele tem aquele movimento Que puxa pra perto do monstro E Envolve o Hunter Com Com o Wirebug Com os insetos E protege ele por uns segundos De dano, né Lá já foi um pouco defensivo Mas Counter em si A arma não tinha E agora Ela tem um Counter De Céda Férrea Que é Elemental E é Brutal Tá Então você vai ver Ele vai entrar numa posição Como se estivesse fazendo um Charge Até parecido com o da Great Sword Mas Aí um monstro vem Explode Pou Olha que coisa linda Pou Ó Entrou na posição Nossa Derruba o bicho Espetacular Isso Ficou bonito Né Aquele detalhe Né Durante a batalha Você vai ter que se controlar Pra ter Os Wirebugs Necessários Pra conseguir executar O movimento Né Do Counter Aí ele faz um Switch Charger Aqui Ó Então Deixa eu ver Aqui Ó Você tem o Switch Charger Né Que é aquele Switch Charger Que te leva Pra perto ali Do monstro E tal E carrega o machado E tem o Elemental Bus Counter Que é o Counter Que fez né Aí esse movimento Aqui ó Max White Sweeper Já tem né Que é excelente O Morph Aquela habilidade De Morph E agora Tem esse novo Aí ó Que coisa linda Gente Mano Tá lindo Os movimentos Dessa arma Ó Ele gira De outra forma Agora Tá vendo Ó Que coisa linda De Deus Tá lindo Aí mostrou Aqui mais uma vez Ó Beleza Ele veio atacar Ele executou Ele executou ali Um Counter né Finalizou com a Descarga Elemental Usou o modo padrão Que já existia Só que agora Ele alternou né Ele alternou Antes a gente usava O Finish Descharge É Agora a gente pode Alternar entre o Finish E o E a descarga De compressão Que é essa aí Ó Explode Então tipo Isso abre Muitas Muitas Possibilidades Que de sujaxi Ó Que da hora Tá lá No estilo Usou A descarga Geral Pá Trocou agora Pro outro modo Que a gente jogava Tinha que escolher Um ou outro E agora ó A explosão De outra forma Cara Vou falar pra vocês Que Cheat Axie Está Brutal Tá muito Incrível Mano Vamos dar uma olhada Rápida Aqui no No site Só pra vocês Darem uma olhada Colocar aqui O modo Chrome no escuro Aqui ó Então tá aí ó Tiro agachado Que eu havia comentado Com vocês né Estilo de tiro Que usa postura especial Pra reduzir o recuo Fique imóvel E a tira rápida Em sucessão Quanto mais tempo Ficar disparando Mais curto Intervalo dos tiros né Com risco de superaquecer E Só o point também Aqui ó pessoal O Aquele primeiro combo né Que a gente alterna lá Que é o Aquele novo Aquele novo movimento Maravilhoso O que ele faz Esse aqui ó Stage Morpher Tá lindo demais Durante o combo O poder do modo espada Aumenta E os ataques De modo machado Enchem o medidor Mais rápido Então se você der Esse combo aqui Acho que eu não coloquei Na tela Aqui pra vocês Aqui ó Basicamente Durante o combo Durante o combo O poder do modo espada Aumenta né Então você vai Causar muito dano Elemental Ali também Os ataques De modo machado Enchem o medidor Mais rápido Nesse modo Quando você está Usando essa habilidade né Então deve Encher mais rápido O que deixa A sua arma Carregada mais rápido E você consegue usar As descargas Máximas Da arma Mais vezes né Muito bom E o contra ataque Aí E É basicamente Aquilo né Se você Se você usar No momento Que o monstro Te acerta Aquele segundinho Ali você vai Vai finalizar Com Uma explosão Né Do transmachado Causando aquele efeito Amplificado Amplificado Aqui Tá muito lindo Diga-se de passagem Que é esse aqui ó O monstro te acerta Pou Explode Log em seguida E você faz o contra Ataque Tá Então basicamente É isso Por hora meus amigos Dá pra ficar ansioso Não dá Dá pra ficar ansioso Pela versão final Do jogo Tá muito lindo Algumas modificações E essa alteração De De skills No meio da batalha Vai ser maravilhosa Amanhã a gente tem Mais três armas Eu faço outro vídeo Aí pra postar no canal Tá bom Então por hoje é isso Diga aí O que vocês acharam O que vocês mais gostaram Não esquece De deixar a sua avaliação Se você é novo Fica convite pra se inscrever No canal também Tá bom Ficando por aqui Então vejo vocês Nos próximos vídeos Valeu E fui Tchau